Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para esse canal e hoje nosso vídeo é de receitinha. Vamos fazer um pão de queijo rapidinho e facinho? Bora lá acompanhar só 3 ingredientes? Então vamos precisar aqui de aproximadamente 150 gramas de mussarela ralada ou pode ser outro tipo de queijo também, tá? Queijo Minas, polvilho doce e uma caixinha de creme de leite. Isso, gente. Então vamos colocar a mussarela, o creme de leite e o polvilho a gente vai colocando aos poucos até dar um ponto, tá? O ponto é a massa estiver desgrudando da mão, tá? Mãozinha na massa, né gente? Aqui foi, meu aqui foi quase metade do pacotinho, hein? Aí vai amassando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, não tá grudando mais na mão, então a gente vai fazer umas bolinhas aqui e colocar na forma. Ó, gente, vou untar uma forma aqui grandinha, vou untar ela com manteiga. E um pouquinho do polvilho mesmo, só pra não correr o risco de grudar. Aí agora a gente vai fazendo as bolinhas, aí faz a bolinha, gente, ó. Só modelar. E colocando na forma. Quem tiver balança, eu tô fazendo na balancinha aqui, ó. Tô colocando nessa balancinha, mas pra ficar bonitinho aqui pra vocês que eu tô gravando, né? Então eu tô pesando uns 50 gramas nesses aqui, mas aí o tamanho vai a critério de vocês. Tamanho que vocês quiserem, menor, maior. Gente, renderam 12 coenzinhos de queijo. Forno pré-aquecido a 200 graus, tá? Lembrar, se você começou a fazer o pãozinho, vocês já colocam o forninho pré-aquecer. E vamos deixar aqui por uns 30 minutos, mais ou menos. Prontinho. Aqui eu coloquei até um pouquinho mais de 30 minutos, porque eu gosto dele mais douradinho, né, gente? Então aí vai depender... Vai depender de como que você gosta mais, ó. Açadinhos. Gente, perfeitos. Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Chegou a hora boa, a hora de provar esse pãozinho, eu cortei aqui, tá super quente, gente, olha isso, olha, humm, 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 muito bom, dependendo do queijo que vocês escolherem, talvez ele precise colocar um pouquinho de sal, mas geralmente o queijo já é salgado, né, mas fica muito bom, gente. Um cafezinho da hora, hein, gente, fica muito bom, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, faz em casa, três ingredientes e vocês já tem um pãozinho de queijo de vocês. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder as novidades, né, essas receitinhas rapidinhas e fáceis de fazer, tá bom? Se inscreve aqui, deixa o like, comenta, compartilha, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Vai depender... O creme de leite... Ai, que ódio... É, que ódio...